O Alfredo chega aí com as oportunidades de emprego. Alfredo, tá com você a informação. Olá Israel, vamos destacar aí as oportunidades de emprego dessa sexta-feira. O pessoal aí que já tá aquecendo no final de semana, ainda dá tempo de registrar a carteira, viu? São 288 vagas disponíveis nessa sexta-feira na Casa do Trabalhador. A qual delas? Vamos falar aí, ó. Auxiliar da linha de produção, são 15 vagas disponíveis. Para motorista de caminhão, 23 vagas disponíveis. Motorista de caminhão pesado com MUC, 1 vaga. Motorista de ônibus urbano, 2 vagas. Para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, 10 vagas. Operador de caixas, 23 vagas. Para pedreiro, são 18 vagas. Para operador de máquina de terraplanagem, 1 vaga. 20 vagas para servente de reflorestamento. 7 vagas para servente de pedreiro. E ainda são 4 vagas para vendedor de mercadorias. Essas e outras vagas estão pra quem quer conferir lá no site RCN67. Com todos os detalhes, qual o setor, quantidade de vagas. E para aqueles que já querem ir lá se candidatar a alguma dessas, é a rua Dr. Munir Tomé, no centro onde fica a Casa do Trabalhador, das 7 às 17. E lembrando, a vaga para servente de reflorestamento não exige experiência. Então, para quem quer começar aí o final de semana e terminar 2023 com a vaga de emprego, pode comparecer na Casa do Trabalhador, que tem essa boa oportunidade. 20 vagas para servente de reflorestamento e também 20 vagas para motorista de caminhão, Israel.